Presta atenção nesse vídeo aqui, porque eu quero falar com você sobre um assunto muito importante, é isso mesmo. Eu quero ensinar você aqui nesse vídeo sobre três requisitos que todo pregador iniciante precisa atender. É isso mesmo. Então esse vídeo aqui, na verdade, ele vai ser um teste vocacional, um teste ministerial. Porque se você não passar nesses três testes, ou a sua chamada vai estar incompleta, se você não tomar uma atitude para mudar, ou você provará, dependendo da sua resposta a esses requisitos, que você nem mesmo foi chamado para o Ministério da Pregação. Então preste atenção nesse vídeo aqui, se autoavalie, faça um check-up aí do outro lado, e eu espero que ao final desse vídeo você possa vir aqui nos comentários e escrever assim para mim, Pastor Thales, eu passei em todos os requisitos. Então preste atenção e sem mais demoras, bora saber qual é o primeiro requisito. O primeiro requisito é o seguinte, convicção da chamada. Por favor, vai aqui nos comentários e escreve assim para mim, eu preciso ter convicção da minha chamada. Escreve aqui nos comentários, por favor. É importantíssimo que essa verdade fique fixada na sua memória. Meu amigo, minha amiga que me assiste, você precisa ter certeza da área para a qual Deus te chamou. Eu sempre digo e ensino nas aulas que eu ministro que, hoje, nós vivemos em uma época de crise vocacional. Sabe o que é a crise vocacional? São pessoas que estão na igreja, mas elas não sabem para qual área da igreja Deus a chamou. Então elas transitam no louvor, elas transitam na salinha das crianças, elas transitam na liderança, elas transitam aqui, transitam ali, e nunca descobrem, de fato, para qual área Deus chamou ela para atuar, para desenvolver e a área para a qual ela tem um talento. Pastor Tales, eu me encaixo nisso, como é que eu descubro a área para a qual Deus me chamou? Primeiro, você precisa orar, buscar a Deus em oração. Senhor, para qual área o Senhor me chamou? Me guia, me direciona, me mostra, me revela. Uma outra coisa que mostra para qual área Deus te chamou. Aquilo que te entristece, aquilo que te causa tristeza. E não se escandaliza comigo, não. Vou falar até baixinho aqui, só para a gente, só para você ouvir, tá? Aquilo que te causa raiva. É isso mesmo, aquilo que te causa raiva. Sabe uma área da igreja que você fica com raiva, porque aquilo é feito de qualquer jeito? Não é feito com excelência? E você fala, meu Deus, isso merece o melhor, Deus merece o melhor louvor, Deus merece o melhor na pregação. Pelo menos eu era assim. Antes de eu começar a pregar, eu olhava para alguns pregadores ministrando a palavra, eu ficava com raiva, meu Deus, para que ele fala difícil desse jeito? Por que ele está enrolando assim na pregação? Por que ele não vai direto ao assunto? E olha só, Deus me chamou exatamente para essa área da pregação e mais, para ensinar outros a ministrarem da maneira certa. Então eu te pergunto, o que que te causa raiva, tristeza? Isso é um indício da área para a qual Deus te chamou. Então preste atenção. Uma outra coisa, o que que você ama fazer? Qual que é a sua habilidade? Qual que é o seu talento? Você precisa, como primeiro requisito, ter convicção da sua chamada. Sabe por quê? Porque vai vir muita pancada pela frente para você que quer ser um pregador. Muita crítica, muita oposição, muita pessoa tentando puxar o seu tapete. E se você não tem a convicção da chamada, meu amigo, você desiste na primeira oposição e na primeira crítica. Então para você que tem convicção da chamada, vai aqui nos comentários agora, mas tem que ser agora. Vai aqui e escreve assim, eu passei no primeiro teste. Escreve aqui para mim se você tem a convicção da chamada de Deus na sua vida. Escreve aqui, eu passei no primeiro teste. E em segundo lugar, um segundo requisito que todo pregador iniciante precisa ter na sua vida. É o seguinte, preste atenção nisso daqui, não desfoca, por favor. O segundo requisito é o seguinte, vida no altar. Você precisa ter vida no altar. Um pregador que ele não vive com Deus, que ele não vive uma vida de oração, de leitura bíblica, uma vida de consagração pessoal, ele está negando a sua identidade como pregador. Ele está vivendo de maneira contrária aquilo que Deus chamou ele para viver. Ele está negando todo o seu ministério. Tem alguém que já disse, eu não me lembro o nome do escritor ou do pregador que disse isso, mas disse algo assim, que um pregador sem santidade é uma arma potente nas mãos de Satanás. Dorme com essa daí. Um pregador sem santidade, ele é uma arma potente nas mãos de Satanás. Sabe por quê? Porque inevitavelmente esse pregador vai causar escândalo à causa de Cristo, vai envergonhar o nome do Senhor e aí vai dar uma grande ajuda ao inimigo das nossas almas, que eu não quero ficar falando o nome do chifrudo aqui. Deu para você entender? Então você precisa ter uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida de oração. E aí eu pergunto, você está orando todos os dias? Ah, Tales, eu oro para almoçar, Senhor, muito obrigado por esse prato de comida. Não, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de oração secreta. Você entra no seu quarto, tira um período de oração todos os dias? Não? Então você precisa, meu amigo, porque se não, que tipo de pregador você vai ser se você não ora? Outra coisa, você tem lido a Bíblia diariamente? Responde aí com sinceridade. Tem lido a Bíblia todos os dias? Ah, Tales, não. Eu só tenho lido a Bíblia assim quando o pastor pede para abrir a Bíblia lá na igreja, né? É para ele pregar, é só aí que eu tenho aberto a Bíblia. Ah, meu amigo, então não tem como você ser um pregador de excelência desse jeito. Você não lê a Bíblia, você não se familiariza com a ferramenta, a sua ferramenta de trabalho é a palavra de Deus. Então, se você não se dedica, não se debruça, não medita, não se aprofunda nesse livro aqui, que tipo de pregador você vai ser, meu amigo? Vai ser um pregador de contar historinha da sua infância? Historinha quando você cresceu na roça? Historinha da vida dos seus pais, da vida de outros? Você precisa de um conhecimento, de uma imersão na palavra de Deus para que você seja um pregador de excelência. E outra coisa, você tem jejuado? Tem praticado a doutrina do jejum? Jejum, o que é isso? É de comer? É de beber? Onde que compra? Onde que vende isso? Jejum é uma doutrina bíblica. Jesus ensinou para nós lá em Mateus capítulo 6 o seguinte, Quando jejuar diz, veja bem, Jesus não falou assim, Se você jejuar, ele não falou assim, ele falou quando vocês jejuarem. Sabe o que está sendo ensinado para nós? É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, Eu sei que vocês vão jejuar, porque vocês são os meus discípulos e vocês me vêm jejuando, então quando vocês jejuarem, então Jesus espera que você jejue, Jesus espera que você se consagre. Meu Deus, se um cristão normal, comum, precisa ter vida no altar, quanto mais um pregador dá a palavra, que ministra a palavra de Deus e deve ministrar essa palavra com uma vida limpa, com uma vida santa e na autoridade do Senhor. Sem vida no altar, você nunca terá poder para ministrar. Sem vida no altar, suas palavras serão vazias, serão palavras que vão sair da sua boca e vão cair no chão, porque não tem poder para entrar nos corações. Mas eu sei que você que está aqui, diante desse vídeo, é alguém que quer ter vida no altar e ser usado por Deus poderosamente. Então se você entendeu esse segundo ponto, vai aqui nos comentários, e coloca assim, ó, eu preciso, escreva aí, por favor, escreva, não ficou olhando para mim não, escreva aí, eu preciso ter vida no altar. Coloca aqui, digita aí nos comentários, participa dessa aula aqui comigo, porque eu tomei a resolução e a decisão, todo vídeo meu vai ser uma aula. É isso mesmo, todo vídeo meu vai ser uma aula. Seja um vídeo de 10 minutos, de 20 minutos, de uma hora, todo vídeo meu vai ser uma aula. Acabou esse negócio de, eu vou te dar aqui uma dica, vou te dar 3 dicas, acabou o negócio de dica, que é aula profunda agora. Então se prepara, aperta o cinto aí, porque o conteúdo que eu vou te passar aqui no canal, vão ser conteúdos abençoadores e para fortalecer e capacitar você para o ministério da palavra, para o ministério da pregação. Então escreve aí, eu preciso ter vida no altar. E já aproveita que você está no embalo aí, digitando, escrevendo, e já coloca aí, ó, passei no teste 2. Mas só escreva se você passou. Você está mantendo uma vida no altar? Está mesmo? Está orando? Lendo a Bíblia? Jejuando? Então parabéns. Coloca aqui embaixo assim, ó, eu passei no teste 2. E em terceiro lugar, o terceiro requisito que todo pregador, todo pregador deve atender. Preste atenção. Ô meu Deus, se possível, anote isso. Quem der, alguém tivesse falado isso para mim, anos atrás, quando eu comecei a ministrar. Preste bem atenção nisso aqui. O terceiro requisito que todo pregador iniciante deve atender é o seguinte, crescimento contínuo. Eu vou repetir. Crescimento contínuo. Isso significa que se eu fui chamado para o ministério da palavra, eu devo crescer dia após dia. O nosso ministério, o nosso ministério como pregadores, deve ser igual uma escada, igual subir uma escada. Um dia você está num degrau, no outro dia você está em outro, no outro ano você está em outro degrau, e no outro ano você está num degrau acima, você está em constante crescimento. Vai aqui nos comentários e escreve assim, ó, eu preciso estar em constante crescimento. Escreve aí para você não se esquecer. Ah, Thalys, você fica pedindo para digitar demais no comentário. Coisa chata. É para o seu bem, é para ficar fixado aí na sua memória. Confia, isso é pedagógico. Escreve aí, eu preciso estar em crescimento contínuo. Aí eu te lanço uma pergunta aqui. Quando você olha para trás, para o ano passado, responda, esse ano você está mais avançado, você está mais profundo na palavra de Deus, mais conhecedor das escrituras do que no ano passado? Responda com sinceridade. Ou este ano você largou mão da Bíblia, este ano você não leu mais nenhum livro, este ano você não estudou mais nenhum comentário bíblico. Quando você olha para a sua vida agora, hoje você está mais sábio, mais próximo de Deus, pregando com mais convicção do que no início do ano? É uma pergunta que você deve se fazer. Nós devemos estar em crescimento contínuo. Nós devemos aprender com o apóstolo Paulo, que ele escreveu assim, uma coisa fácil, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. O que Paulo está dizendo para nós aqui? Eu estou em constante crescimento, dia após dia eu estou rumo ao alvo. Você precisa crescer. Tales, mas como é que eu cresço? Me explica. Primeiro, já falei aqui, vou repetir, lendo a Bíblia, né meu amigo? Você precisa ler a Bíblia e crescer no seu conhecimento bíblico. Então leia a Bíblia para você crescer principalmente no conhecimento bíblico. Outra coisa, quer crescer realmente no ministério? Leia livros, olha quanto livro aqui atrás de mim. E essa estante aqui é mais decorativa, eu não coloquei todos os livros aqui, porque senão polui muito o cenário. Mas olha aqui os livros aqui atrás, e a maioria desses livros eu li. E todo mês eu estou comprando um, dois, três livros, só preciso de tempo para ler. Estão na fila aqui para eu ler, mas eu estou comprando, eu não deixo de comprar livro, investi no meu ministério. Comentários bíblicos. Você precisa investir em comentários bíblicos, em dicionários bíblicos, em ferramentas para o seu ministério. Ora, um dentista compra cadeira de dentista, motorzinho do dentista, compra aquele negocinho lá que suga a saliva, que eu não sei o nome daquilo. Tem que ter toda a aparelhagem de dentista. Um mecânico tem que ter a aparelhagem de mecânico. Um eletricista tem que ter a aparelhagem de eletricista. Alguém que trabalha com manutenção tem que ter a caixa de ferramenta. Aí o pregador, não. Eu não quero comprar porque eu não quero investir, ficar gastando dinheiro com livro, gastando dinheiro com comentário. Muda essa mentalidade, pelo amor de Deus. Você precisa estar em crescimento contínuo. Se não, desculpa a minha sinceridade aqui, não se ofenda comigo não, sou seu amigo e quero o seu bem. Você vai ser um pregador medíocre. E eu não quero que você seja um pregador medíocre. Eu não quero que ninguém aqui, que me assiste nesses vídeos e me acompanhe aqui pelo canal, seja um pregador medíocre, mas um pregador de excelência. Então vai aqui nos comentários e escreva. Para eu saber que você chegou até essa parte do vídeo. Escreve aí, ó. Eu não serei um pregador medíocre. Escreve aqui nos comentários, por favor. Enquanto você escreve, eu quero aqui te fazer um convite muito especial. Eu tenho um treinamento voltado para pregadores iniciantes, chamado Seja um pregador treinando vocacionados. É isso mesmo. Dentro desse treinamento, eu vou treinar você. Eu vou te pegar pela mão e vou te ensinar passo a passo a pregar a palavra de Deus. É isso mesmo. Você que não sabe escolher um texto para pregar, não sabe interpretar a Bíblia, não sabe montar um esboço de pregação, se o seu pastor te convida hoje, você fica desesperado e não sabe o que fazer, nem por onde começar. Dá vontade de sair correndo, não é verdade? Então, eu quero te ensinar a pregar a palavra de Deus, te ensinar a metodologia de preparo de mensagens. Quer estudar comigo? Já somos mais de 3 mil alunos espalhados por este globo, por este mundo. E eu quero aqui louvar a Deus por cada um que é meu aluno, ou seja um pregador, de qualquer outro curso que eu tenho de capacitação ministerial. Muito obrigado pela confiança. E eu quero, então, convidar você a conhecer e a se inscrever neste treinamento que vai revolucionar. Como eu sempre digo, vai ser um divisor de águas na sua vida e no seu ministério. Pastor Thales, como que eu faço para conhecer este seu treinamento sem compromisso? Eu quero ver se é bom mesmo. É simples. Você vai aqui, o primeiro link da descrição, vai estar escrito assim, meu treinamento. E vai ter um link, clica no link que vai estar aqui na descrição, o primeiro link, me chama no WhatsApp, e lá no WhatsApp, eu vou te mandar um vídeo de apresentação deste meu treinamento. Aí você avalia, pesa as evidências, se for bom para você, cai para dentro, cai para dentro. E venha estudar comigo, porque eu quero te pegar pela mão e te ensinar passo a passo a ser um pregador aprovado e grandemente usado pelo Senhor. Topa? Link na descrição aqui. Clica aqui e já me chama lá no WhatsApp. Aproveita, porque para você que está aqui, você já tem 70% de desconto só por ser um inscrito aqui do meu canal. Ok? Ó, estou deixando essa super aula para você aqui, está aparecendo em algum lugar uma super aula para você. Assista, porque vai ser uma bênção para a sua vida e vai complementar o seu conhecimento desse vídeo. Mas só vai para essa aula aqui depois que você me chamar no WhatsApp e conhecer o meu treinamento. Tchau!